Música Queridos televidentes, trazem programas, não? Então, o mundo não caminou de pôr-los, mas não é que o nosso programa. Deve ser, três anos passados, agora, o Geraldo vai encarar a Bermi para pôr-los e pôr-los certos materiais como eu pôr-los. Então, a gente vai pôr-los para os três materiais, mas se não tem, tem sempre pôr-los, não tem sempre pôr-los no ar. Então, a gente vai pôr-los, não tem sempre pôr-los, não tem sempre pôr-los no ar. Como é que a gente tem ambição para pôr-los, uma boa produção aqui na Holanda? Bom, primeiro, obrigado por assistir o meu programa, Tico. Eu sei que eu não sei se você gostou de pôr-los, mas a sua situação é bem aqui. Simplesmente, eu vou te chamar o senhor Raimond Labat, por favor. Para nós, o que nós queríamos dizer? Ok. O televidente da, é aqui, está com a breaking news. Nós está aqui e o Mike, e o que eu não sei lá um reto. Tico, hera a garotas é o que nós pensamos de bom? De coração. Sim, sim, sim. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado, irmão. 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 Nós vamos em uma reunião junto com Okan, nós vamos mostrar uma página para resolver o que acontece na RTV. Outro é louco que quer de nós. Então, agora eu vou para o Giovanis, como é teu amor de nós experto na IT, me disse que vai ter uma página para aquilo que me põe na RTV 7. Arriba televisão. E disse que sim, mas é mesmo com YouTube. Não, 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 um pouco mais. Então, qual é a vira? Conta-nos. A página vira com uma concorrência de YouTube. Nós temos aqui um YouTube antiano, porque as coisas antianas estão chegando aqui. E não fiz as festas, mas as coisas educativas que nós ainda não conseguem fazer isso. Então, a gente sabe que as coisas que a gente publica, as coisas que a gente não conseguem fazer isso. E a nossa TV. Nós estamos aqui. Mas todos os grupos que estão aqui na Rolanda, estão aqui no material, com um bom mês atrás. Não? Nós temos aqui no canal de Coihari. Também eu vou mandar um vídeo. Manda um bom material para nós. Nós estamos aqui. Se tem qualidade educativa, cultural, dentro de nós, nós estamos aqui. A qualidade está de menos alto, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui na Rolanda. e nós estamos aqui na Rolanda, tem uma quantidade de coisas sumamente positiva. Quer dizer, nós queremos todos os grupos, quatro anos com nós, com o Gilito. Nós temos também três câmeras. Giovanni e Akinana. Nós temos um grupo young também, de Carlton e Manuel, com o seu camarógrafo. Nós temos aqui na Rolanda. Nós temos aqui na Rolanda. botar firma, botar esse truco. Passou um truco, só não tem. Sempre paga. Não está comendo assim. Tem sempre comendo com o bebê. Comendo com o bebê. Quer dizer, queridos televidentes, nós estamos contentos de poder informar bastante do programa Novo da BIM, mas também é despedida de Rolanda. Está se dolo. Passou. Está ron, ron, ron. Não está movendo. Nós temos aqui. Nós temos aqui especiales também na Gerard. Passou para, se eu não me conheço, é dia aí. Se Gerard não me conheço, mas também, mas também, porque, o menor é que está através do Kina, a partir do programa. Eu sempre tenho que fazer isso. Bom, é, 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 que, eu, você, é, é, eu, eu, é, 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 A gente fica pendente de ouvir o que o programa não vai. A gente não vai colocar ninguém na mesa. A gente não vai colocar a pergunta para você, se você está atrás de 10 horas. Sim, então nós vamos também seguir a fase de live streaming. Live streaming aqui, live streaming aí. Quando a gente chega em equipos, então chega em equipos. Então se você filmar, você tem um coração para contar um bom mensagem. Começa a filmar, a gente não tem um bom dia. Não tem um bom dia, mas amanhã sim, eu vou querer vir a cada dia mais melhor. E agora eu vou também vir a um profissional. Nós estamos assim, não é assim. Quer dizer, que é pendente. Nós vai entrevistar um pai, mais ele, para nós falar com o dia de estúdio aqui na Bahia. Nós estamos sumamente contentos com essa situação. Então a situação é sumamente fofiel na Holanda. A minha decisão política roube essa aqui. A Holanda não quer nós. O pessoal não quer nós, só a gente não tem mais melhor. Não tem problema. Mas nós temos que ser positivos. Há coisas para um grupo que eu aguardo negligenciar. Mas por causa da imagem, não futuro. E também, blame também para nós como comunidade. Quer dizer, que é dependente para nós devemos ter mais estreita colaboração com a RTV7. Mãe na obra! Mãe na obra! Mãe na obra! Amizou, manema desea, inoportou.